É o Pica-Zim Coração brindado Que não deixa se levar pela emoção Pongelou seu coração devido a decepção E agora com as amigas tá jogando no baile O resumo tu deixa em off e malandra Essa cara de malvado que me assanha Na cama tu representa e me ganha Pede tapa em quatro paredes e eu não vou negar O baile ela se destaca Mas se tem queirada ela fica chapada Cara de santinha mas não vaga nada Amar-se a letra de balada em balada No baile ela se destaca Mas se tem queirada ela fica chapada Cara de santinha mas não vaga nada Amar-se a letra de balada em balada Coração brindado Que não deixa se levar pela emoção Deixa a luz e o coração devido a decepção Agora tá perdida, tá jogada no baile O resumo tu deixa em off e hoje nós se envolve De batida Em busca de adrenalina Assim tu acaba com a minha vida Quando o bicho sobe ela joga Fuma do canque e não quer parar de embrassar Paga de santinha mas perigosa Só de pernoitada se embala Em balada em balada Quando o bicho sobe ela joga Fuma do canque e não quer parar de embrassar Paga de santinha mas perigosa Só de pernoitada se embala Mas ela é universitária Tá na rua da água Querendo putaria sucessada Mas ela é universitária Tá na rua da água Querendo putaria sucessada